Mateus capítulo 16, eu vou ler do verso 13 até o versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles respondeu, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Dar-te-ei as chaves do reino dos céus O que ligares na terra terá sido ligado nos céus E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem Serei o Cristo 21 Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos Que lhe era necessário seguir para Jerusalém Sofrer muitas coisas Dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas Ser morto e ressuscitado no terceiro dia E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo Tem compaixão de ti, Senhor Isso de algum modo te acontecerá Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro Arreda, Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quiser, revira após mim A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la há E quem perder a vida por minha causa, achá-la há Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai Com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras Em verdade vos digo que alguns há Dos que aqui se encontram E de maneira nenhuma passarão pela morte Até que vejam vir o Filho do Homem No seu meio Confesse seus olhos Senhor, nós nos reunimos nessa manhã Neste retiro Para ouvir a Tua voz E a Tua palavra diz que o Senhor Nos tempos passados Falou de muitas maneiras Mas hoje o Senhor fala através do Teu Filho E hoje o Senhor fala através da Tua palavra revelada a nós Dá-lhe os ouvidos que ouçam o Teu Espírito Dá-lhe os ouvidos que escutem a Tua voz Tenha misericórdia da minha vida E que apesar de mim O Senhor Toque nos corações dos meus irmãos Que se encontram aqui nesse lugar Que eles ouçam apenas aquilo que provém de Ti E que o Senhor me livre de falar qualquer outra coisa Que não seja a Tua palavra Do Santo Homem de Jesus a que nós oramos Amém Amém Eu quero iniciar lendo um trecho de um texto De Paul David Tripp Vocês leiam ele hoje pela manhã? Excelente Diz assim A Brasca Viver na cultura humana é como sentar-se em um anfiteatro Com 20 mil assentos antes do início de um concerto Todos conversam ao mesmo tempo Formando um conjunto de vozes tão estrondoso e difuso Que quase não se consegue ouvir os próprios pensamentos Todos os dias Mil vozes falam à minha volta Elas me dizem quem eu sou Elas me dizem como deve ser a minha vida Elas me dizem como investir o meu tempo Como usar o meu dinheiro Como conduzir meus relacionamentos Me dizem o que é mentira e o que é verdade Elas me dizem quais deveriam ser os meus alvos Elas me oferecem um tipo de instrução, sabedoria Que pode vir somente de Deus É muito fácil ser levado cativo É muito fácil ter a sabedoria divina corrompida pela sabedoria humana É muito fácil respirar no ar poluído de uma cultura Que não pensa mais que Deus existe E muito menos que Ele é sábio Destilado da eternidade Vivo no meio de uma guerra de sabedoria devastadora Assim, oro por força, proteção, direção e encorajamento Que podem ser encontrados somente quando sou aluno do Senhor Manhã após manhã Curvo a minha cabeça e oro humildemente Senhor, ensina-me os teus caminhos Por favor Fecha o aspas O poder de tripe, o horário desse livro Nos mostra que Nós vivemos Em uma cultura, em um tempo, em uma era Onde existem muitas vozes Dizendo quem você é O que você deve fazer Dizendo como você deve se vestir Como você deve se portar Dizendo quais os programas você deve Acompanhar Existem muitas vozes Dizendo quais sites você deve Visitar Existem muitas vozes Dizendo Com quem você deve namorar E esse texto É um texto clássico Da palavra de Deus É um texto que fala sobre a confissão de Pedro Tu és o Cristo O filho Meu Deus, cantamos agora Essa canção Essa confissão em forma de canção Mas o título que eu dei para essa nossa reflexão Não é a confissão de Pedro Se você digitar no Youtube A confissão de Pedro Vai aparecer Um zilhão De pregações Nesse texto Com o título A confissão de Pedro Só que O título que eu dei A confissão da igreja Eu acho Mais apropriada Porque não é só Pedro Que confessa que Cristo é o filho do Deus vivo Mas é todo aquele que faz parte Da igreja de Jesus E essa confissão da igreja Que Cristo é o filho do Deus vivo Ela está alicerçada em algumas verdades Ou alguns princípios E o primeiro princípio É que a confissão da igreja Ela é anticultural Ela é uma confissão Anticultural Quando Jesus Cristo Ele chega às regiões de Cesareia de Filipe Que era localizada Ali ao norte do mar da Galileia Era um local de adoração a ídolos Tinha uma pedra grande Muito famosa Que era onde as pessoas faziam sacrifícios Ali para rituais E a adoração Quando Jesus chega nesse lugar Nesse local Com os seus discípulos Ele faz uma pergunta Lá no verso 13 De sua Bíblia aberta O seu celular Para você ir acompanhando comigo Lá no verso 13 Jesus vai fazer uma pergunta A seus discípulos E Jesus diz assim Olha Quem os homens dizem ser O Filho de Deus Mateus 16 Verso 13 Dei sua Bíblia aberta Não fecha não Acompanhe comigo Quem os homens dizem ser O Filho de Deus Jesus está perguntando Para os seus discípulos Mais ou menos assim O que as vozes Da nossa época Falam a respeito de mim O que as pessoas dizem Que eu sou E aí os discípulos vão responder Olha Jesus Verso 14 Alguns dizem que você é João Batista Outros vão falar que você é Elias Outros vão falar que você é Jeremias Outros vão dizer que você É algum dos profetas Ou seja O texto bíblico Está mostrando para mim Para você Que naquela época Já existiam vozes Que tentavam dizer Quem era Jesus A própria palavra de Deus Em outros textos Nos mostrará Essa tentativa Das pessoas dizerem Quem era Jesus Se você for comigo Não precisa ver Lá para o Evangelho de João Capítulo 8 Verso 25 Diz assim Então lhe perguntaram Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus Que é que desde o princípio Vos tenho dito? Aqui as pessoas estão perguntando Para Jesus Quem é você? Ou seja As pessoas Estavam interessadas Em saber Quem era aquele rapaz Lá de trinta e poucos anos Que estava Virando Jerusalém E Israel De cabeça para baixo Se você for No mesmo João 8 Verso 48 Responderam Pois os judeus E lhe disseram Porventura não temos razão Em dizer que és samaritano E tens demônio Ou seja Já tem um outro grupo Dizendo Olha Esse cara aí é um samaritano Não Esse cara aí é um endemoniado Você percebe que Já na era primitiva E no contexto bíblico Existem vozes tentando dizer Quem era Jesus E Jesus E Jesus faz essa pergunta A seus discípulos E diz Quem dizem que eu sou? Em Mateus 11 Versículo 19 A canção que a gente Cantou Falavam que ele era Quem? Um glutão Que Jesus era um bebedor de vinho Que Jesus era amigo De publicanos E pecadores Existiam diversas vozes No contexto bíblico Da era primitiva De pessoas tentando dizer Quem Jesus era E ainda hoje Até hoje Existem diversas vozes Que falam a respeito de Jesus E tentam responder Quem Cristo é Ou quem Jesus é O ateísmo O ateísmo É uma voz que neve A existência de Deus E consequentemente Do Cristo como filho O islamismo É uma voz Que vai afirmar Que Allah É uma unidade absoluta E que ele não tem filho Se ele não tem filho Jesus é qualquer coisa Menos o filho de Deus O espiritismo Kardecista filosófico Conhecido como linha branca Aquele que não mexe A camapumba No cemitério Mas a pessoa vai E fica filosofando ali É a linha espiritismo Kardecista filosófica Essa linha Ela vai dizer Que Jesus não é Deus Mas ela vai dizer Que Jesus é a alma Mais evoluída Ou pra quem já passou Pelo espiritismo aí Como a minha família Já passou Meu pai, meu avô O grande mestre Da moral O catolicismo romano Obviamente Não nega A Cristo Como filho de Deus Mas ele rebaixa A glória do Cristo Quando coloca Maria como Corredentora Com Jesus Aquela seita Testemunho de Jeová Afirma que Jesus É o arcanjo Miguel O anjo A primeira criação E a velha E a velha E o ar Você percebe? No nosso mundo Hoje Existem diversas Vozes Dizendo o que? Que Jesus é isso Que Jesus é aquilo Que Jesus é aquilo Outro Só que o texto Bíblico Nos sinaliza Que Jesus não está Muito preocupado Com o que essas vozes Falam a respeito De quem ele era Porque Jesus Continua E ele faz Uma nova pergunta No verso 15 Tudo bem As vozes do mundo Dizem que eu sou isso Mas e vocês? Mas vós Quem dizeis que eu sou? Aqui a coisa Começa a ficar mais interessante Se eu fosse Jesus Graças a Deus Eu não sou Eu diria Eu não quero saber O que o povo está falando de mim não A minha preocupação É em vocês Que são os meus discípulos Quem vocês dizem que eu sou? Então a primeira verdade Da confissão da igreja De que Jesus É o Filho de Deus Ela é alicerçada Qual a primeira verdade? Na primeira verdade De que a nossa confissão Ela é anticultural A nossa confissão A respeito de Cristo Nunca vai ser Da mesma maneira Que a cultura Diz sobre Quem Jesus é Só que Não fica apenas Nessa primeira verdade A confissão da igreja A confissão de Pedro A minha confissão E a sua confissão Ela é baseada Naquilo que é anticultural Porque nunca vai Se igualar Ou ser da mesma forma Que o mundo Diz que Jesus é Mas ela é uma confissão Completamente espiritual Versos 16 e 17 É a confissão de Pedro Tu és o Cristo Filho do Deus vivo E Pedro então Ergue a voz e diz Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E Pedro aqui Ele não está confessando Apenas o Cristo Deus Mas ele está confessando Aquilo que a gente Chama de Cristologia Bíblica O que é isso? Pedro está dizendo Tu és verdadeiramente Deus E tu és verdadeiramente Homem Porque na confissão Ele traz os dois termos Que nos mostram isso Ele traz o Cristo Do Kios Da divindade Ele traz o termo Cristo Kios Nessa perspectiva Dei como Deus Mas ele traz O Filho Na perspectiva Do termo Que Jesus usava Para se comunicar Com os homens E naquele tempo Confessar Jesus Como homem Cristo histórico Era se levantar Contra as vozes Da cultura Era se levantar Contra a concepção Do entendimento Que as pessoas Tinham a respeito De Deus Ou melhor De Cristo Sabe por quê? Porque no contexto Do primeiro século Os judeus Eles esperavam Um homem Um Messias Que seria O restaurador político E a grande verdade É que A palavra de Deus Mostra que Jesus Era qualquer coisa Menos um Restaurador político Porque na passagem De Jesus Como homem Na terra Não houve Grandes mudanças No aspecto Político Todavia O texto Também vai nos Mostrar Que essa confissão Da igreja A confissão De Pedro A minha confissão A nossa confissão Ela é anticultural E ela é espiritual E por que Ela é espiritual? Aí Jesus vai dizer Verso 17 Simão Barjonas Tu és bem-aventurado Pois não foi carne e sangue Que te revelaram isso Mas o meu Pai Que está No céu Você consegue perceber Que o texto Nos mostra duas vozes Nesse momento? Tem a voz Daquilo que o mundo Diz a respeito de Jesus Mas tem a voz espiritual Do próprio Deus Mostrando no coração Do apóstolo Quem Cristo era A primeira resposta Ela foi fruto Do conhecimento natural Do homem Ah, ele é Elias Ele é João Ele é o profeta Ele é um homem qualquer Essa resposta Essa primeira resposta Ela simboliza As vozes Do tempo Presente A voz da religiosidade A voz da cultura Naquilo que o mundo Pensa a respeito E acerca de Jesus Existe De forma clara Desde os primórdios O desejo Do homem De se conectar Com Deus De se conectar Com alguma coisa Que é transcendental Que está além Da natureza Terreno e humana João Alvino Vai falar disso Na perspectiva Do senso divinidades A palavra infantil É o senso divino É o que o Salomão Vai dizer O desejo Pela eternidade Que foi colocado No nosso coração É por isso que Todo homem Ele tem um desejo De se conectar Com alguma coisa Maior do que E é por isso Que as pessoas E as vozes Do tempo de Jesus E de hoje Falam a respeito De Jesus E tentam explicar Com o Senhor Porque o ser humano Tem essa necessidade De se conectar Com alguma coisa Maior do que Só que o homem natural Sem a mediação divina Ele nunca confessará Cristo Como filho Do Deus vivo Essa confissão Essa confissão É o que torna A igreja diferente De qualquer outra Esfera da sociedade Porque ela é anticultural E porque ela é Vaziada Num princípio espiritual Eu não consigo confessar Que Cristo é o filho de Deus O Messias O salvador do homem Aquele que muda O meu coração Aquele que transforma O meu ser Se O próprio Deus Não tornar Essa confissão possível É isso que Jesus fala Bem-aventurado É porque Não foi a sua capacidade Humana Não foi carne e sangue Que fez você confessar isso Mas foi o meu próprio Pai Que está no Senhor A grande pergunta é A qual Jesus você tem sido? Mas vós E você? Quem? Quem você diz Ser Jesus? Quem é Jesus Para você? Se alguém que não é Que estão perguntados Para você Quem é Jesus? O que você diria? Aí a gente Frequenta acampamento A vida toda A gente vai na igreja Todo domingo A gente sabe que Corre em Jesus Jesus é o filho de Deus Que foi enviado Para morrer na cruz No seu lugar Para limpar o seu coração Para retinir os seus pecados Bom A resposta até lá Porque a gente sabe Deveria saber A pergunta E o texto Vai nos levar A um nível um pouco mais A um nível um pouco mais profundo O Cristo que você professa É o mesmo Cristo Que você segue? Ou é um Jesus Que você fabricou No seu coração? Você confessa O Cristo Filho de Deus E você segue Os ensinos Desse Cristo Filho de Deus Revelado Na escritura Ou a sua boca Confessa algo Mas o seu coração Segue um outro mundo Mas vós Quem dizia isso que eu sou? Você confessa Com a sua boca Ao Cristo Revelado nas escrituras E segue Ele Ou você Entra na onda Desses Falsos profetas De Youtube Que dizem assim Você é o centro Do coração de Deus Você segue o Cristo Revelado na escritura Ou o seu coração Está sendo guiado Pelos falsos profetas De Youtube Que dizem Que você tem o mesmo valor Que Jesus Você segue o Cristo Que é revelado Nessa palavra Ou o seu coração Está sendo guiado Pelos falsos profetas De Youtube Que dizem Que nós não somos Inferiores a Deus Qual Deus Você tem seguido O Deus O Cristo O Filho de Deus Ou o Deus Fabricado Pelos pregadores Do Youtube A qual voz Você tem dado A ouvir O irmão da igreja O jovem da igreja Falou Pastor Rapaz Mas o tal O tal do Como é que eu nomeio? O tal do Jesus O Vitásio O Vitásio O Vitásio O Vitásio O Vitásio Não, mas quando Jesus Nos redime O sangue dele Vem sobre nós E quando Deus Olha para nós Ele não vê o meu pecado Ele vê o sangue de Jesus Não é? Eu falei é É Então eu tenho o mesmo valor Que Jesus Claro que não Porque se você tivesse o mesmo valor Que Jesus Jesus não precisaria Ter morrido em você É verdade Se você tivesse o mesmo valor Que Jesus Você seria um cara Que é sem pecado Uma pessoa sem pecado Você não tem o mesmo valor Que Jesus A grande pergunta Que eu quero trazer para você é Quem você diz que é Jesus? A qual Jesus Você está seguindo? Qual voz Você está dando a ouvir? A voz que emana Na palavra de Deus A voz pregada No pulpo da sua igreja De um pastor Que estudou Que se dedicou E que vive para isso E muitas vezes A nossa geração mais jovem Não dá valor Ou para um pastorzinho De Youtube Que é aluno No salão Coloca uma música Ambiente bonita Fala a palavra descolada Mas prega o evangelho Completamente diferente Qual Jesus Você está seguindo? Qual voz Você tem dado a ouvir? Ellen Hussberg O inglês é bom também Ela foi uma médica Que serviu a Deus Como missionária no Congo E a igreja enviou ela Quando ela tinha 28 anos de idade Só que a igreja dela Na Inglaterra Enviou essa mulher Por 28 anos para o Congo Mas o Congo Vivia na época Uma guerra civil Essa mulher Extremamente capaz Ela tinha doutorado Em Cambridge Ela era uma enfermeira E uma médica Altamente capaz A primeira coisa Que Ellen faz Quando ela chega No Congo É fundar uma escola De enfermagem E aí ela prepara 100 mulheres Para que essas mulheres Africanas Possam ser enfermeiras E missionárias No Congo E aí Ellen Ela começa Revolucionar O Congo E depois Ela percebe Que naquele país Não havia Um hospital decente Ela liga Manda mensagem Para a igreja No cartinho E fala Estou precisando de dinheiro Quero construir um hospital Não tem hospital Aqui no Congo A igreja manda uma oferta Ela constrói um hospital Para 100 leitos Só que a doutora Ellen Ela estava servindo No Congo Com 28 anos de idade Em uma época terrível De guerra civil As pessoas eram Percebidas As pessoas eram Sequestradas As pessoas eram Mortas Em certo dia Essa mulher De 28 anos Solteira Médica Doutora Enfermeira Solteira Bonita Ela é sequestrada Ela é sequestrada E ela passa Um longo período No cativeiro E quando ela vai Para o cativeiro Ela leva um diário E ela escreve Ali no diário Tudo o que ela estava Vivendo No período De cativeiro Eu vou ler Alguns textos Para vocês Abrospeis Eles me colocaram Em pé Batiam em minha cabeça Chutavam minha boca Quebraram meus dentes Me humilharam Me insultaram E me agrediram Um dia a dia No outro lugar Lá do diário Ela diz assim Em uma das noites O horror ultrapassou Todos os limites E eu fui violentamente Abusada sexualmente Eu me senti E eu senti Que Deus havia Me abandonado Em outro momento Do diário Ela diz Depois senti Uma impressionante Presença de Deus Que me dizia Esses não são Seus sofrimentos São meus E ele me encontrou Com braços abertos Indizível ao amor E eu entendi Que seu amor Me era suficiente A missionária Ela foi liberta Do cativeiro Voltou para a Inglaterra E ela ficou um ano Hospitalizada Eram ossos quebrados Fraturas Traumas físicos Feridas na alma Depois de um ano Ela recebe alta Depois de um ano No hospital Ela recebe alta Ao se apresentar Aí ela recebe alta E se apresenta novamente A base missionária E diz Eu preciso voltar ao Congo A base missionária Diz Nós não vamos enviar Você ao Congo Ainda está tendo Guerra Segunda Ela falou Ou vocês me enviam Para o Congo Ou eu vou sair Da base E vou para o Congo Para o outro Qual voz Essa mulher Estava seguindo Aqui Jesus Essa mulher Estava seguindo Ah o Jesus Fregado no Youtube Ou ao Jesus Revelado na Escritura Muitas vezes No Youtube Não tem pregação boa Não tem Filtra só Chega para o pastor E me diz Pastor Eu vi essa pregação aqui Despresta Esse negócio aqui Essa mulher Meus irmãos Ela volta para o Congo Quando ela chega Ao hospital Que ela havia construído Para 100 leites Estava destruído Ela liga de novo Da igreja Eu preciso de uma oferta Para construir um hospital Destino tudo aqui A igreja envia uma oferta Em vez de reconstruir Um hospital Para 100 leites Ela reconstrói Um hospital Para 250 leites Ela constrói Uma maternidade Ela constrói Um leprosário Ela constrói Uma escola Para paramédicos Doutora Ellen Você quer Jesus Você quer Jesus E o orgulho Deixa eu te falar Uma coisa Você quer Jesus E mais alguma coisa E não Você não pode ter isso Ou você só deseja Jesus Ou você perceberá Que não o tem Qual voz tem guiado a sua vida? As vozes da cultura? As vozes do gospel? Ou a voz do Espírito Santo? Se em seu coração Você respondeu Que é a voz do Espírito Que lhe capacita A fazer a mesma confissão Que Pedro está fazendo Então preste atenção No verso 24 do texto Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém quer vir Após mim A si mesmo se negue Tome a sua cruz E me siga Qual Jesus você tem seguido? Qual voz tem guiado a sua vida? A voz do Espírito Santo Que diz Você quer me seguir? Então você tem que se negar Você tem que carregar a cruz E depois disso tudo Você me segue E aí? É a esse Jesus Que você tem seguido? Porque se for Antes de seguir Você precisa se negar Você precisa negar Os desejos Do seu coração Que afrontam o Senhor Você precisa buscar a santidade Você precisa levar A oração a sério Você precisa levar O estudo da palavra a sério Você precisa levar O jejum a sério Se a voz Que você segue É a voz do Espírito Que revela A nossa Verdades da palavra Se a voz Que você segue Ou se a resposta A pergunta Que é o tema Do acampamento Mas nós Mas nós Quem diz Que eu sou Não é isso? Se a sua resposta Para essa pergunta É Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Você precisa fazer Aquilo que Jonas Madureira Fala Quem conhece Jonas Madureira? Quem conhece David Leonardo? Vai Vai Eu conheço Tenha medo não Quem conhece Vítor Azerbeiro? Vai Vai Sem medo O mesmo número De pessoas Que conhecem Vítor Azerbeiro Não conhece Jonas Madureira Escutem Jonas Madureira Escutem Pessoas sérias No YouTube Gente Eu não escuto Mas checa Os vídeos Pra mim Os pastores Esses pastores Por que que eu estou Falando isso? Porque Jonas Madureira Diz no seu livro O custo do discipulado Ele diz o seguinte O chamado Do discípulo É um chamado Ao auto Aniquilamento Não tem como Ser discípulo de Jesus Não tem como Seguir a Jesus Não tem como Sergar pela voz Espírito Santo de Deus Se você não Nega a si mesmo Se você Não nega A si mesmo E o que eu não digo Nega a si mesmo É os desejos Do seu coração Que são opostos A verdade do Evangelho Jesus está perguntando Pra você hoje Mas vós Quem Dizeis Que eu sou? Ele é o Jesus Que governa Os seus pensamentos? Ele é o Jesus Que Determina As suas ações E as suas escolhas? Ele é o Jesus Que governa Soberanamente O seu namoro Qual a voz Tem que te guiar? A voz Do filho Do Cristo Filho de Deus Ou a voz Do seu próprio coração Que criou Deus Pra afagar Os seus egos Pra afagar Os seus desejos Pra afagar Seus mentais Deixa eu te falar Uma coisa O Ráspio Ele conhece Desde criança Eu nasci na igreja Prestei Deus Estava atindo Mas eu tive Um encontro Com Jesus Com 15 anos de idade Até lá Eu tinha fabricado Um Deus No meu coração Até lá Eu tinha fabricado Um Deus Na minha mente E quando eu tive Esse encontro Com Cristo Aos 16 anos Eu entendi Que eu precisava Negar os meus desejos Eu entendi Que não dava Pra ir à igreja E se intitular Um cristão E viver Da forma Que eu quero Quem quisesse Não dava A grande pergunta Meu irmão É qual voz Você tem Tem guiado A sua vida O Jesus Declarado por Pedro Porque O Jesus Declarado por Pedro O Jesus Que a igreja Confessa como Senhor Ele vai nos dizer No verso 25 25 Quem quiser salvar A sua vida Perdê-la-á E quem perder A vida Por minha causa Achá-la-á É Ele entendeu isso Isso aqui Não é uma tragédia As vezes a gente vai na igreja E diz Um missionário Os missionários Estavam naquele ônibus Indo pro interior Do Pernambuco Eu acho E aí o ônibus Capotou E aí muitos Irmãos em Jesus Morreram Que tragédia Não Isso não é uma tragédia Morrer Indo pra missão Não é uma tragédia Tragédia É a gente sentar Domingo Após domingo Na igreja E não fazer nada Isso é uma tragédia Você morrer Indo pra missão Não é tragédia Você negar a cultura Não é uma tragédia Você sentindo Como Sei lá Qualquer coisa Na sua faculdade Porque você não se enquadra Não é uma tragédia Eu lembro que eu namorava Com a mãe Dezesseis anos A gente tava ali de férias Meu pai e minha mãe Tinha dezesseis, dezesseis anos Meu pai e minha mãe Foram de carro na frente A gente ficou pra fazer Uma prova do concurso Que eu nem imaginava Que ia ser pastor na vida E aí A gente pegou um avião Aqui Pra descer em João Pessoa O avião aqui atrasou Quando chegou em Salvador O avião que a gente ia pegar Já tinha ido embora A companheira falou A gente vai pagar um hotel pra vocês Aí beleza Ficou lá Pra recepção do hotel Chegou lá na recepção do hotel A minha mulher que é mais crítica Eu falei Não, eu quero dois quartos Saiu Dois Dois quartos Aí a recepção Já ficou morrendo Aí vocês dois e mais quem? Aí a minha esposa Não, é um pra mim E um pra ele Naquele dia eu falei Cara, você deve pensar Que eu sou quem? Essa recepcionista vai achar Que eu sou homem Porque eu tô no hotel Em Salvador de viagem Com a minha namorada E ela vai dormir no quarto Eu vou dormir no outro Entende? Você dependesse de mim Tinha dormindo no mesmo quarto Você tá entendendo? Qual voz tem guiado O nosso coração? Qual voz tem guiado O nosso coração? Qual é a nossa perspectiva De tragédia A confissão da igreja Ela é baseada Numa confissão Que é anticultural Ela é baseada Numa confissão Espiritual Não foi você Pedro que confessou Não foi sua carne Não foi Deus que permitiu E ela é uma Confissão Completamente Cristocêntrica Verso 18 a 20 Também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra A gente ficaria na igreja E as portas dos férios Não prevaleceram contra ela O que você ligar no céu Na terra O céu vai estar ligado na terra O que você ligar na terra Vai desligar na terra Vai desligar no céu E aí tem Uma discussão teológica Que perpassa A história da igreja O que? Pedro é essa pedra Pedro é o primeiro papa A igreja foi edificada Em tudo Pedro Que negócio é isso? Como que é isso? O povo vai discutir Não quer falar sobre isso Não quer falar sobre isso Não quer falar sobre isso Não Cristo está nos ensinando Que a confissão de Pedro É a confissão de todo aquele Que é eleito É a confissão da igreja Pedro não é a pedra Fundamental da igreja Tanto que ele nega A Cristo depois Imagina uma igreja Fundamentada Num cara que negou Um pouco tempo depois Imagina uma igreja Fundamentada em Pedro Que nos versículos Mais a frente Jesus vai dizer Sai para lá Satanás Arreda Pedro não é a pedra Fundamental da igreja Quem edifica a igreja É Jesus A nossa confissão É totalmente Cristocêntrica Glória a Deus Jesus falou que Pedro Fez a confissão Foi porque Pedro Ia ser a pedra Fundamental da igreja Mas porque Deus Pai Permitiu que Pedro Fizesse a confissão De que ele era o Cristo Pedro não é o primeiro papa Como fala a igreja católica Quando Jesus nos mostra Que as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Ele está querendo dizer Que a morte não vai prevalecer Contra a igreja Se você fizer um estudo Do antigo testamento Dos termos do hebraico Você vai ver que Hades E portas do inferno Eles tem uma correlação Quando você vai fazer Traduções linguísticas Quando Jesus está dizendo Que portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Jesus está dizendo Nem a morte Glória a Deus Pode vencer a confissão Eu gosto de gente Quando dá glória Que eu Mas eu não Estou presterendo Mas eu não Lá na igreja Às vezes Mas você está entendendo Nem a morte Nem a morte Nem a morte Pode vencer A igreja que confessa Que Cristo é o filho de Deus A igreja Jesus está dizendo Eu vou edificar a igreja E eu vou edificar a igreja aonde? Através dessa condição Todo aquele que disser Que eu sou o Cristo O filho de Deus E depositar toda a sua fé e esperança em mim Esse Fará parte da igreja Tem um pai da igreja Que diz Uma frase muito conhecida Que Gerolados Pelican Reproduziu Que diz assim O sangue dos mártires É a semente da igreja E de fato O evangelho chegou a nós Porque houve homens e mulheres Que foram martirizados Para que o evangelho pudesse chegar até nós E esses homens morreram E esses homens morreram E esses homens sofreram E doutora Ellen Roosevelt Sofreu Foi violentada sexualmente Foi agredida fisicamente Sabe por quê? Porque existe uma voz Que guiava a vida dela Porque existe uma voz Que guiou a vida desses homens Que foram martirizados E essa voz É a voz que nos Abre a mente e o coração Para dizer Cristo é O Filho de Deus Todo aquele que quer Ainda que morra Queridos As vozes de uma cultura religiosa Exaltam o homem É isso que esses falsos Pregadores de YouTube fazem Eles exaltam o homem Ai, você é o centro do coração de Deus Mentira Porque se você pegar O Antigo Testamento Deus vai dizer inúmeras vezes Que eu só não acabo com vocês Por amor de mim Por amor a minha aliança Pela fidelidade ao pacto Que eu fiz com vocês Eu só não destruo vocês Porque eu amo a mim mesmo E obviamente Por causa de Jesus, né? A confissão da igreja Ela é anticultural Ela é espiritual Ela é cristocêntrica Porque é tudo sobre Jesus Não é sobre mim Não é sobre você E por último Ela é uma confissão eterna Versos 21 e 23 Eu quero ler Acompanhe comigo Desde esse tempo Começou Jesus Cristo A mostrar aos seus discípulos Que lhe era necessário Seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas Dos anciãos Dos principais sacerdotes E dos escribas Se morto e ressuscitado No terceiro dia E Pedro 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 que segundo alguns É a pérdula Que sustenta a igreja Chama Jesus e diz Tem compaixão de ti, Senhor Isso de algum modo Te aconteceu Pedro nem imaginava Na vida Que se Jesus não morresse Ele estava no inferno Está vendo? Esse cara Que não queria deixar Jesus morrer na cruz É o que algumas pessoas Dizem que ele é Ele é o fundamento da igreja Ele é o Papa Ele é o super sumo Ele diz Não, o Senhor não vai morrer não Aí Jesus fala Ele está doido Ele não entende Pedro Arreda Satanás Eita, Jesus Às vezes eu acho que eu prego E às vezes eu sou duro Mas quando eu vejo Um estrem desse Eu fico Cara Jesus chamou Pedro De Satanás Arreda Óbvio que ele está falando Seu cão, né? Arreda Satanás Por quê? Porque você não está Cogitando as coisas Da eternidade Mas você está Cogitando as coisas Dos homens E a confissão De Pedro A minha A sua A nossa confissão A nossa confissão Como igreja Ela é eterna Por quê? Porque a gente confessa Pensando não nas coisas Dos homens E da terra Mas a gente confessa Visando Aquilo que é eterno Pedro sabia Que Jesus era Cristo E tinha confessado Há pouco tempo Mas em certo momento Na caminhada Não tão distante Da sua confissão Pedro Desejou seguir A Jesus Da sua forma Do jeito que ele achava Que deveria ser É a igreja hoje, gente Eu vou seguir Jesus Do meu jeito Eu acho que o culto Tem que ser assim Eu acho que a igreja Tem que ser assada Eu acho que o pastor Não pode ser assim Eu acho que o irmão Tem que ser daquele jeito A pergunta é Mas ninguém perguntou O que você acha Sobre como que o reino de Deus Deve funcionar Porque o próprio Deus Deixou revelado A forma do culto Que ele quer Como que a gente tem que viver Até o próprio Deus Diz quem é que vai ser pastor E quem não vai Porque é que chama É tudo sobre Jesus Não é sobre a gente Mas nessa era Antropocêntrica Essa era humanista Em que a gente coloca o homem No centro de tudo A gente está querendo dizer Para Deus O que ele tem que fazer Eu não ia falar isso Senão eu não lembrei agora Estou terminando Ontem eu estava No culto fúnebre A mãe de um De uns amigos de infância Rafael conhece Faleceu Tinha Glória E eu estava lá No enterro Bem e tal A chama de corpo Terminou O momento fúnebre Entrei no carro Como um pastor jovem Peguei Fui acessar Minhas redes sociais E aí eu vi Uma reportagem Da Globo Dizendo que Uma empresa Um grupo de Tipo Cartel Vários grupos Várias empresas Eles estão Eles contrataram Alguns aviões Em São Paulo E eles estão Despejando Botículas Estavam antes do carnaval Despejando Botículas De água potável Dentro da nuvem Para chover Antes do carnaval E aí também Estavam com outro avião Para desviar As chuvas Carregadas Para que a chuva Caísse em outro local Que não Um dia Seu carnaval E eu fiquei pensando Gente Eu acabo de sair De um tempo Que mostra A vulnerabilidade Do homem Que mostra Que o homem Não tem poder Sobre a vida Que mostra Que o homem Não tem poder Sobre nada Que mostra Que o homem É frágil E ao mesmo tempo Eu leio Uma reportagem Que sinaliza Para mim Que os homens Estão querendo Ser Deus É o homem Dizendo Deus Você não sabe Muito bem Aonde deve chover Quando deve chover Então a gente Vai te ajudar Dizendo Quando deve chover E aonde deve chover Sabe o que é isso? São as vozes Da nossa cultura A voz que coloca O homem No centro de tudo E diz Você pode Porque você é Deus Só que a morte Nos traz uma verdade A morte Vem, grita e diz Você Não É Deus Onde que eu estava? E quantas vezes A gente não faz isso? Isso o que? Isso como pedra Quantas vezes A gente não quer Seguir Jesus Do nosso jeito? Ah Não, eu vou para a igreja Eu cultuo ao Senhor Mas o trânsito Do meu namorado Durante a semana Tem que estar tranquilo Porque o Deus Que eu estou seguindo É o Deus Que eu fiz para mim Não, eu vou no culto Eu participo Eu participo Dos acampamentos Mas eu não quero Negar o meu desejo Pelo prazer Que a pornografia gera Você está seguindo Um Deus Segundo o seu coração Você está seguindo O Deus da Bíblia Porque o Deus da Bíblia Está dizendo Você precisa morrer Carregar a sua cruz Você precisa se sacrificar Para depois Você conseguir Qual é a confissão Da igreja? É essa Você está vendo Que Jesus está falando Que no mesmo No mesmo No mesmo capítulo Que as nossas traduções Trazem no mesmo capítulo Que Jesus fala Da confissão da igreja Ele traz O nome que a gente Tem que seguir a Ele Negando a si mesmo Carregando a nossa cruz E seguindo Jesus então está afirmando Que precisaria morrer Ele está dizendo Eu preciso morrer E ressuscitar O terceiro dia Para que a redenção Para que o mundo redentido Fosse concretizado E o que Pedro faz? Pedro pensa em como Preservar a vida dele Por quê? Porque na mentalidade Judaica de Pedro Aquele Jesus Era o quê? O libertador político E se aquele Jesus Que na mente de Pedro Era o libertador político Morresse Ele estava enrolado Nas mãos Do império humano Pedro começa A seguir Jesus Achando que poderia Seguir da forma Que ele bem entender Tirando os olhos Da eternidade E cogitando As coisas Daqui de baixo Toda vez que eu estabeleço A forma de como Eu acho que devo Seguir a Jesus Eu devo lembrar Das palavras de Jesus A Pedro A rei da Satanás Porque eu vou estar Começando a cogitar Aquilo que é Contrário A eternidade Pode ter certeza Disso Se você começar A seguir a Jesus Da forma que você Acha que você Deve seguir Você vai cair Naquele texto De Paulo Timóteo 2 Timóteo 3 Porque os últimos dias Serão difíceis Porque os homens Amarão Assim Para uma religião Para uma doutrina Ou até mesmo Para um discípulo Se tornar um instrumento Malíquo É só ele deixar De ouvir a voz de Cristo E começar a seguir As vozes culturais É só ele deixar O evangelho de lado Para seguir a ideologia Política Seja direita Esquerda De 100 De cima De baixo O que você quiser É só largar Parar de ouvir A voz do evangelho Do espírito de Deus E seguir a política E seguir o feminismo E seguir o machismo E seguir o ismo Que você quiser Até o veganismo Que é antivírico Tá? Antivírico A primeira coisa Que Deus faz No jardim É Matar o animal Para fugir o povo Qual voz? A qual voz você tem? Dado o ouvido Apocalipse diz Aquele que tem ouvido Para ouvir O que o espírito Diz As igrejas O mundo tem muitas vozes Estou tentando E essas vozes Oferecem diversas confissões Falei agora um pouco A voz da cultura Tem essa confissão Da política A voz dos prazeres A voz do feminismo Do machismo A voz da sexualidade A voz do dinheiro A voz do corpo Perfeito A voz da liberdade Qual voz tem Pia do seu coração? Qual tem sido A sua confissão? Não na boca Mas no seu coração A pergunta é E vocês? Quem vocês dizem Que eu sou? A confissão da igreja É essa licença Em quatro verdades É uma confissão Anticultural É uma confissão espiritual É uma confissão Cristocêntrica E é uma confissão Eterna Porque não cogita As coisas Novas Feche os olhos Vamos lá Jesus Feche os olhos Eu quero que você Nesse momento Tinha uns minutos De conversa Feche os olhos Eu não te conheço Você não me conhece Eu não sei Eu não sei Como que você tem vivido Eu não sei Quem tem guiado Na sua vida Eu não sei Qual é a voz Que reverbera Dentro do seu coração Eu não sei Qual a voz Que está guiando Você a decidir E a escolher E a agir E a viver Da forma que você tem vivido Eu não estou aqui Para jogar um peso No seu coração E um fardo Pelo contrário Eu estou aqui Para dizer Que existe uma voz Que pode guiar a sua vida A partir de hoje Eu estou aqui Para dizer Que existe um evangelho Existe uma boa notícia De um Jesus Que morreu por você Eu estou aqui Para dizer Para você Que existe sim Uma possibilidade De você De deixar de viver A forma Como você está vivendo E passar a viver Uma vida De fato Guiada pelo Senhor Eu estou aqui Eu estou aqui Para dizer Que o seu pecado Ele não te domina mais Porque nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Jesus E se de fato Você entregou a sua vida E o seu coração A Jesus Aquilo que reemboverna A sua vida Não é mais a escravidão Ou o poder do pecado Mas é a liberdade Que o Espírito Santo De Jesus promove Eu estou Essa manhã Aqui Para dizer Para você Não desistir E continuar lutando E perseverando Na caminhada cristã Porque a caminhada cristã Ela não é uma caminhada Para quem é perfeito Mas ela é uma caminhada Para aqueles que perseveram A caminhada com Jesus É uma caminhada Que a gente está caminhando E a gente tropeça A gente peca A gente cai Mas a gente tem A convicção Da obra que foi realizada Na cruz E diz Senhor me perdoa E me ajuda A vencer esses pecados E você se levanta E continua E persevera E prossegue Eu estou aqui Essa manhã Para dizer para você Que em meio A muitas vozes Existe uma voz Existe a voz Existe uma voz Que emana Da palavra de Deus Eu estou aqui Para dizer para você Que o mesmo Cristo Que disse a Pedro Bem-aventurado és Porque não foi carne sem Que te revelaram isso Ele diz hoje para você Bem-aventurado és Porque você não está só Porque quando eu subi aos céus Eu deixei um Consolador Eu deixei o Espírito Santo Eu deixei o Paracletos Eu deixei aquele que foi enviado Para estar ao seu lado Feche seus olhos Olhe o Senhor Coloque a sua vida Coloque o seu coração Diante de Deus E diz Senhor realmente Eu estou vivendo uma vida Diferente daquilo Que a tua palavra diz Senhor realmente Eu tenho Tomado algumas escolhas Decisões contrárias A tua palavra Deus verdadeiramente Tem uma voz Que tem me enviado E que não é a voz Revelada na tua palavra Não é uma voz Que gera santidade em mim Não é uma voz Que gera compromisso Com aquilo que é eterno Mas é uma voz Que tem me levado A me preocupar E a cogitar as coisas Dos homens Santo Espírito de Deus Santo Espírito de Deus Nós nos colocamos Diante da tua presença Rogamos pela tua misericórdia De fato estamos aqui Porque não foi carne e sangue Que nos revelaram Que tu és o Filho de Deus Jesus Mas a própria trindade Pai, Filho e Espírito Santo Revela e revelou Ao nosso coração Que tu és o Filho de Deus Deus a nossa oração Dessa manhã É uma oração de perdão Perdoa-nos Deus Porque muitas vezes Nessa emaranhada de vozes A gente perde A voz do Senhor E aí nós somos guiados Por diversas vozes Que não atuam Que não há Bíblia sagrada Que não há Palavra Santa Perdoa os nossos pecados Obrigado Pai Porque o Senhor enviou Jesus E nevo E na redenção E no sangue vertido E no corpo que foi moído E no Cristo que foi ressurreto Nós temos perdão Para os nossos pecados Pai, gera no nosso coração Temor ao Senhor Livra Deus o nosso coração De ficar petrificado Pelo pecado E pela iniquidade Coloca amor pelo Senhor Nos nossos corações Inunda a nossa alma Com uma fome Com uma sede Da Tua presença Aqueles que estão frios Mouros na fé Aqueles que há tempo Já não lê a Tua Palavra Não entra no quarto Não fecha a porta E não tem tempo de oração Com o Senhor Aqueles que há anos Não fazem o jejum Tem misericórdia Desses meus irmãos Mas Senhor Revigora a fé O amor A esperança Ajuda-nos a silenciar As vozes externas Dá-nos ouvidos Que ouçam O que o Teu Espírito Diz à Igreja Em nome de Jesus Cristo No santo nome De Jesus Cristo É que eu oro É que nós oramos É que nós colocamos As nossas vidas Diante do Senhor Lava-nos Deus Lava-nos com o sangue De Cristo Em nome de Jesus É que eu oro Que eu Te agradeço Amém